Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça nega recebimento de novas provas em fase recursal de processo. A decisão confirmou o entendimento da corte no sentido de que em qualquer momento do processo é permitida a apresentação de novas provas, desde que não tratem de conteúdo já conhecido, ou seja, é necessário que haja um fato novo para a admissibilidade. Em recurso especial, a parte perdedora buscava declarar novamente após a sentença a empenhorabilidade do bem, usando como base uma diligência feita por oficial de justiça em outro processo, para comprovar a residência do autor no imóvel objeto da ação. O relator, ministro Vilas Boascoeva, afirmou que o recorrente buscou fazer nova prova de fato antigo em embargo de declaração, o que é inadmissível. Considerou também que a prova de residência fixa apresentada em juízo poderia ter sido juntada ao processo em outro momento. O voto foi acompanhado pelos ministros da turma.